Oi gente, tudo bom? Muito bem, mais um vídeo aqui nesse canal, vamos comemorar por favor Muitas palmas, 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 e se você tá chegando agora já pra assistir o vídeo, deixa o seu like, não esquece, tá bom? Meu nome é Vanessa Klein, eu fui mãe aos 40 e hoje a minha filhinha tá com 7 meses E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje Eu pedi que vocês deixassem perguntas pra mim no meu Instagram O meu Instagram é Vanessa Klein Oficial, mais precisamente nesta foto aqui Perguntas sobre o que vocês gostariam de saber da minha vida, como tá sendo a minha vida de mãe e qualquer coisa E a maioria das perguntas mesmo é sobre maternidade, então é sobre isso que eu vou falar com vocês agora E o que me chamou muita atenção é que a maioria das perguntas é Como que eu tô fazendo pra fazer a Rebeca dormir sozinha? Então eu vou contar pra vocês o segredo, o que que eu tô fazendo Essa dica é valiosa, então se você tem um bebezinho que não dorme a noite inteira sozinho A Rebeca não dorme a noite inteira sozinha, tá? Ela acorda, mas ela dorme sozinha, eu digo Ela não dorme a noite inteira, mas ela dorme sozinha Eu vou contar pra vocês exatamente o que eu fiz passo a passo Pra você poder aplicar aí na sua casa, tá? Se você está tendo dificuldade de fazer o seu bebezinho dormir sozinho E eu também vou responder outras perguntas que vocês me deixaram aqui Então vamos começar respondendo as perguntas de vocês A primeira pergunta que vocês me deixaram É quando eu saio, com quem que fica minha filha? Bom, gente, assim Aqui nos Estados Unidos é muito, muito comum você deixar os bebês no daycare Na verdade a Rebeca vai pra um home daycare Que é na casa de uma pessoa Eu não me senti segura em deixar ela numa escolinha Pra bebezinhos Onde tinha outras faixas etárias Enfim Eu escolhi uma casa De uma moça Que ela cuida de crianças Então aqui chama home daycare Aqui nos Estados Unidos Então como a gente trabalha E o Rodrigo trabalha fora Vocês sabem que eu também trabalho Eu faço os vídeos aqui pro YouTube Eu tenho as minhas coisas Mas eu também trabalho pra Chiseido Como eu já falei pra vocês algumas vezes Então quando eu tenho que sair Eu tenho que deixar a Rebeca em algum lugar Então eu achei esse home daycare E assim Foi a melhor coisa que eu fiz Porque eu sinto que a Rebeca tá super desenvolvida Ela fica super feliz de ir lá Ela brinca com as outras crianças da idade dela Então da idade Tem sete meses Tem uma bebezinha de seis meses Tem outra que tem dez meses Tem outros bebezinhos Então assim Pro desenvolvimento dela Tá sendo maravilhoso E esse daycare Ele funciona de segunda a sexta Mas quando a gente precisa Assim no final de semana Às vezes Ela também pode ficar olhando A Rebeca pra mim Então Tá sendo o máximo Sabe Eu sinto que a Rebeca tá super desenvolvida Hoje eu tô gravando esse vídeo É sábado A Rebeca está dormindo aqui Porque hoje não tem daycare Hoje eu estou em casa, né Então Ela está dormindo Deu tempo de gravar o vídeo Porque vocês sabem, né A mãe tem que intercalar aí É... Como é que é? Uma vez eu ouvi a Flávia Kalina dizer É... Cada mamada Uma escapada Alguma coisa assim Entre as mamadas Uma escapada Alguma coisa assim A Rebeca Ela já tá na fase De introdução alimentar, né Que eu vou falar sobre isso Também com vocês Ela já... Eu parei de amamentar Os quatro meses Não me senti culpada Por isso, tá Porque eu acho que Cada mãe tem um corpo Cada pessoa é de um jeito Você também Não precisa se sentir culpada Por isso Se você não é capaz Não foi capaz De amamentar o seu bebê Por tanto tempo Eu acho que a gente Tem que fazer aquilo Que é melhor Que fica melhor Pra nossa conveniência Porque se a mãe tá feliz O bebê tá feliz Né Isso é que a pediatra da Rebeca Sempre me diz Então Eu... Não é que eu tenha optado Mas meu leite foi diminuindo A Rebeca também tava Eu tava dando mamadeira pra ela Desde sempre Eu praticamente dei mamadeira pra ela Então Não vi nenhum mal nisso Ela É uma criança saudável Normal Como qualquer outra Tá Então Agora ela tá naquela fase Das papinhas Eu já mostrei Pra vocês aqui Em um dos vídeos De Cozinha e Fala Então Tá indo super bem A gente tá indo super bem E esse é um dos segredos Pra fazer O seu bebê Dormir por mais tempo Tá É Ele precisa tá bem alimentado Eu vou Eu vou falar sobre isso A próxima pergunta É Da Juliana Ela falou assim É claro que amamos nossos filhos Mesmo quando estamos cansados Tudo vale a pena Mas conta pra gente Da rotina da Rebeca O que você menos gosta de fazer Ela falou Eu confesso que pra mim Era a hora do banho Eu não tenho nada Que eu não goste de fazer Eu acho que Acabou ficando automático Sabe Pra mim Tudo é tranquilo De fazer Porque acabou ficando automático Pra mim é tranquilo Dar banho Porque depois que eu dou o banho Nela Eu já ponho pijaminha Ela já vai dormir Ela toma a mamadeira dela E ela já dorme Então assim É tranquilo pra mim Fazer tudo Eu acho que a única coisa Que quando Obviamente que eu tô cuidando dela Em tempo integral Eu não consigo fazer As minhas coisas Porque eu tenho que ficar Obviamente em função dela Né Mas Não tem nada Que eu não goste De fazer A Mari Mari Pergunt Mari Mari 9910 Perguntou Né Se o daycare Era todos os dias Eu já respondi pra vocês A Daiane Me perguntou Se eu pretendo Voltar a morar No Brasil Gente Eu não pretendo Voltar a morar No Brasil Mesmo porque A minha vida Tá toda estabilizada Aqui agora A Rebeca Também entrou no eixo Né Então A minha mãe Tá morando aqui Eu não tenho assim Um motivo pra morar No Brasil Né É óbvio que eu vou visitar Mas assim Morar no Brasil Mesmo eu não tenho Mais intenção Mas a gente nunca sabe Né A Figueiredo Ellen Ela me perguntou Se eu pretendo Ter outro filho Diz que adora Os meus vídeos Adora a Rebeca Pediu pra eu mandar Beijo Um beijo pra você Se pretende Se eu pretendo Ter outro filho Eu até pretendo Ter outro filho Porque eu acho Que é muito importante A gente ter Eu sou filha única E eu sinto falta De repente De ter uma irmã Pra dividir minhas coisas Pra conversar Sei lá Né Então Por mais que a gente Tenha amigos Eu acho que os irmãos Né São É a sua família Né No caso Então Eu queria que a Rebeca Tivesse um irmão Ou uma irmã A gente não sabe ainda O que a gente vai fazer A gente já pensou Em adoção Também Então Pro próximo Né Eu queria muito ter Um filho biológico E eu consegui Graças a Deus Vocês sabem Vocês acompanharam Toda a minha trajetória Se você tá chegando No meu canal agora E não acompanhou A minha trajetória Tem link de vídeo Aqui embaixo Eu posso deixar Nos cards aqui também Pra você dar uma olhada É Eu consegui Graças a Deus Meu milagre está aí Pra vocês Verem Agora acho que talvez A gente parta Pra adoção Ou eu não sei Gente Eu com certeza A gente Pensa em ter Outro Outro filho Mas a gente não sabe Ainda como O que fazer Deixa pra Deus decidir Né Tá Agora Eu vou falar Pra vocês Como que eu tô fazendo Pra Rebeca Ficar sozinha no quarto A Dani Dani1405 Ela me fez uma pergunta Mas muitas outras De vocês Também me fizeram perguntas Pelo direct Do Instagram Eu vou ler a pergunta dela Porque ela deixou aqui No perfil Tá Como e quando a Rebeca Começou a dormir A noite inteira Ou várias horas E como você fez A transição De dormir no quarto Com você A dormir sozinha Você tem algum tipo De rotina relaxante Meu bebê vai fazer Dez meses E acorda A cada duas horas Janta papinha Às oito Às onze Toma banho Às onze Toma banho E meia noite Toma mamadeira E dormimos Mas jamais Dormiu mais de duas horas Já tentei Tanta coisa E só Não passo Para o quarto Por isso A Rebeca É tão linda Está cada dia Mais esperta Milagre mais lindo Do mundo Muito obrigada Beijos de Madri Ó Então assim Vou falar uma coisa Para você Só de ler aqui Esse pedacinho Eu já te falo Não é que está errado Mas que talvez Esteja atrapalhando A hora do sono Do seu bebê Tá Porque eu estou falando Que você falou Que janta papinha Às oito Eu assumo Que seja Às oito da noite E às onze Toma banho Para meia noite Tomar mamadeira E dormir É isso Ó Deixa eu te dizer O que eu estou fazendo Você tenta se adaptar Tá O que acontece É o seguinte Eu vou deixar o esquema Aqui embaixo No box de informação Para vocês O esquema Que eu comecei a seguir Tá E nesse vídeo Eu vou dizer O que eu estou fazendo Exatamente Depois Num outro vídeo Eu vou dizer Para vocês Como que foi A realidade Da maternidade No caso No mês quatro Cinco Seis e sete Do bebê Tá Eu vou juntar Tudo em um Porque acabou Que englobou tudo Mas agora Eu vou dizer Para vocês Como é que eu estou fazendo Para a Rebeca Dormir aqui E lendo aqui Essa parte Diante de toda A experiência Que eu tive Eu posso te dizer Que tem algumas coisas Que podem ser ajustadas Tá Que talvez Isso vai facilitar Primeiro de tudo Você falou Que janta papinha Às oito Pensa comigo A melatonina Do bebê Né Que faz o bebê Dormir Funciona entre Sete e nove Então é muito importante Que nesse período O bebê esteja Se preparando Para dormir Tá Então de repente Eu acho que O que poderia ser feito Aqui nesse caso É o seguinte A Rebeca vai no daycare De manhã E fica até as seis horas Seis horas Eu pego a Rebeca Do daycare Quando eu chego em casa Ela dormiu no carro Eu deixo ela dormindo Mais ou menos Uma meia hora No máximo Porque a partir das sete horas O corpo do bebê Começa a trabalhar A melatonina do sono Que é para ele dormir O que que eu faço Antes das sete horas Eu pego e dou banho Na Rebeca Tá Eu dou um banho Não deixo ela muito tempo No banho Eu só lavo as partes Mesmo Né Deixo ela brincando Só um pouquinho Tipo ela fica no banho Acho que no máximo As dez, quinze minutos No máximo Eu troco a Rebeca Eu ponho o pijama É muito importante Que o seu bebezinho Saiba diferenciar A hora de acordar O dia da noite O que que eu faço De dia Se vocês repararem A Rebeca sempre tá com Duas peças de roupa Um body E uma calça Ou um jump Né Um macacão Que não seja de pé De pezinho Porque eu uso O macacão de pezinho Pra ela dormir Então ela associa Que aquele macacão Específico É o pijama dela Então ela já sabe Que é a hora de dormir Né Isso é um fato assim Que eu percebi Que eu acho que é muito importante Que pode fazer a diferença Tá Então eu vou mostrar pra vocês Esse daqui É o tipo de macacão Que eu uso pra ela dormir Tá Que ele tem um pezinho Esses macacõezinhos Normaizinhos Sabe Então esse é o tipo de macacão Que eu uso pra ela dormir E eu coloco também Ela embrulhada Num saco de dormir Se você me segue No stories Você já viu a Rebeca Nesses sacos De dormir Tá Ou quando tá frio É o de manga Ou então aquele outro suado Que muitas das mães Não gostam Mas pra mim É essencial Tá Então o que acontece Tomou o banho Lá mais ou menos Às seis e meia Quase sete horas Né Eu ponho o pijama Eu troco a fralda dela E eu ponho uma fralda noturna É muito importante Você colocar uma fralda noturna Nessa hora A Rebeca está com sete meses Tá Aí você coloca Uma fralda noturna Eu tenho optado Por essa daqui Pampers Baby Dry É uma fralda Doze horas Ela fala que são Doze horas de sono Tá Porque a fralda noturna Ela Você não precisa O bebê não vai acordar Porque ele tá molhado Então isso já é um ponto Que faz o bebê dormir Por mais tempo Tá Usar fralda noturna É esse tipo de fraldinha Assim Tá Ela tá usando o número três Agora Então essa fralda Ela absorve super bem A noite inteira Do sono do bebê Tá Então aí o que eu faço Eu dei o banho Eu passo bastante pomadinha Passa pomadinha também Tá No nenê E põe a fralda noturna E daí você vai pôr o pijama E você põe O nenê no berço Tá E aí você dá A mamadeira Normalmente a Rebeca Tem tomado seis ounces Levanta o nenê Um pouquinho Assim Deixa o nenêzinho Levantadinho E dá a mamadeira Pra ele um pouco Mais levantadinho Pra não engasgar Nem nada E ela toma a mamadeira E quase assim No final da mamadeira Ela já tá pegando No sono Por quê? Porque a gente tá Na transição do horário Entre sete e nove Que é a hora Que a melatonina do bebê Funciona Pra ele dormir Então Aqui nesse caso Eu tô vendo Que você dá Uma papinha Pra o seu nenê Às oito horas Você dá o banho Às onze da noite E meia-noite Ele toma a mamadeira Pra dormir Então O que que acontece A fase do sono Do bebê Ele já acabou Né Quando você chega Às onze horas Tipo O que acontece Aqui na minha casa É Às sete horas Que eu dei a mamadeira Pra Rebeca Óbvio Onze horas Entre onze e meia Às vezes meia-noite A Rebeca acorda Aí a gente dá Mais um pouco De mamadeira Com ela dormindo Mesmo Assim no berço A gente não tira Do berço Não mexe nela Por nada Não tira do berço Não fala Com o bebê A gente não tira do berço A gente dá mais um pouco De leite E aí ela dorme Ela não dorme A noite inteira Até as seis da manhã Ela normalmente Acorda entre quatro e meia E cinco Nessa hora Eu dou mais Um pouco de mamadeira E daí eu estendo Ela mais ou menos Até umas sete horas É óbvio Que não são todos os dias Assim Tem dias que Ela pega no sono Lá por umas oito Oito e pouco Mas nunca depois das nove Ela sempre tá dormindo Entre sete e oito horas Tá? Da noite Então eu acho que Talvez de repente Você pode tentar Dar uma reajustada Nisso daqui Porque Assim o bebê Não vai acordar A cada duas horas A Rebeca não acorda A cada duas horas Ela normalmente Dorme umas cinco horas Seguidas Até ela acordar de novo Então experimenta Colocar Uma fralda noturna E você precisa Tentar Ajustar o bebê Nesse horário Entre sete e nove Que é o horário Que a melatonina Do nenê Funciona pra ele dormir Tá? Então é muito importante Que nesse horário Ele esteja preparado Pra dormir Como a Rebeca Tá dormindo sozinha Olha gente Na verdade foi assim Uma coisa Naturalmente Tá? Tem uma amiga minha Aqui nos Estados Unidos Que ela cuida de crianças Há muito tempo De bebezinhos Então ela é uma Como se fosse uma Consultora de sono E ela me ajudou Muito com isso Ela falou que o nenê Precisa ter o espaço dele Tá? Então Se o seu nenêzinho Já tem o quarto pronto Mas ele não consegue dormir Sozinho Experimenta deixar ele lá No quarto confortável Que nem eu Vocês viram Eu fazendo todo o quartinho Da Rebeca A Rebeca Antes ela estava dormindo No bassinet Tinha uma cama Aqui no quarto Que era O quarto de hóspedes E tinha o bassinet A gente começou A fazer a transição Sem tirar a cama Porque a minha mãe Ainda vinha visitar Vocês acompanharam A minha vida Aí eu coloquei Ela no bassinet Ela dormia a noite Aqui Mas ela não dormia Tanto quanto Ela está dormindo Agora no berço Porque como ela já estava Com seis meses Na época Eu acho que o bassinet Começou a ficar pequeno Isso acabava interrompendo O sono dela também Porque ela estava Sem espaço Né? A partir do momento Que eu fiz essa transição Que a gente montou o berço Eu coloquei a Rebeca Para dormir aqui Aquele dia Ela dormiu super bem E aos poucos Eu fui reajustando Então É muito importante Você ficar atenta Aos horários Em que você Cuida Que você dá A papinha Que você dá O banho Eu acho Eu acho Pela minha experiência Que isso Influencia Demais No sono do bebê A noite Tá? Então Fica atenta Nisso daí Se você consegue Reajustar O sono Se você consegue Reajustar Esses horários Aí E de dia Como que está sendo A rotina dela De dia A rotina da Rebeca De dia É o seguinte Ela acorda Por volta De umas sete horas Eu troco ela E eu deixo ela No day care Tá? Quando é dia de semana Daí então É a hora De ela tomar A mamadeira Ou ela Ela come Uma papinha Ela come Uma papinha Um purê Depende do dia Aí depois Depois que ela comeu É umas sete horas Quando for umas nove e meia Mais ou menos Dez horas Ela começa a ter sono De novo Agora são dez horas Então Ela dormiu às nove Já vai fazer uma hora Que ela está dormindo Tá? Aí ela dorme Até umas onze Mais ou menos Nesse período De tempo Quando ela está comigo É o tempo que eu tenho Para fazer as minhas coisas Tá? Às vezes Ela estende até meio dia Então eu vou terminar De gravar esse vídeo Com vocês por exemplo E vou fazer almoço agora Né? Para eu ficar pronta Para comer Sabe? Né? Normalmente eu tomo café Junto com ela Tá? Quando eu estou dando A papinha para ela De manhã Eu estou tomando Meu café junto Então a gente Toma café junto Tá? Quando ela está no day care Ela toma o café dela E ela tem atividade Mas ela está seguindo Essa mesma rotina Quando ela acorda Você deixa o nenenzinho Brincando Estimula bastante o nenenzinho Com as coisinhas que ele tem Para ele poder brincar Aí quando for mais ou menos Umas três horas Você dá O nenenzinho acordou Ele brinca um pouquinho Você pega e dá uma papinha Para ele Tá? Uma comidinha A comidinha que você tem Tem costume de fazer Dá a comidinha Deixa o bebê brincando Mais um pouquinho Ele vai começar a dormir Ele vai ter sono de novo Ele vai dormir Quando ele acordar Lá para umas três horas Entre três e quatro Você dá Uma mamadeira Tá? Aí o nenenzinho Vai dormir mais um pouco E aí você tem Quando for mais ou menos Umas cinco e meia O bebê tem que comer Uma papinha inteira Tá? Ele tem que estar Alimentado de papinha Por quê? Porque assim estende Um pouco mais o sono Depois Né? Então mais ou menos Umas cinco e meia A Rebeca come Ela sempre come Por volta das cinco Cinco e meia Tá? Não é leite É comida A mamadeira A gente intercala Nos dias Mas ela tem comido Mais ou menos Umas dois potinhos De papinha Essa é a papinha Que eu dou pra ela Então ela Normalmente ela come Dois potinhos Desse no dia E mais um bolzinho Com aquela Como se fosse Cereal Um arrozinho Lá Um negocinho Que a pediatra Mandou dar pra ela De manhã Tá? Então de manhã É aquele cereal Com o leite Né? Dela misturada Então faz uma papinha Aí depois Ela tá dormindo agora Quando ela acordar Provavelmente Eu vou pôr ela Pra brincar um pouquinho E vou dar Um potinho Desse inteiro Pra ela comer Daí ela vai continuar Brincando Aí vai dar Mais ou menos Umas três horas Ela vai querer dormir De novo Quando ela acordar As quatro Eu dou uma mamadeira Pra ela Ela vai brincar E lá pra umas cinco E pouco Eu dou mais um potinho Desse daqui Pra ela Né? E daí o que acontece Aí ela vai ter Aquele soninho Até umas seis horas Né? Quando O que vai acontecer Eu vou É... Vai ser o momento Que eu vou preparar Ela pro banho Né? E daí aquela Rotina noturna Que eu falei pra vocês Então assim Se vocês conseguirem Seguir Essa schedule Né? Funcionou pra mim Tá gente? Eu tô falando Que é a experiência Minha Eu tô passando Pra vocês De repente Se vocês quiserem Tentar Pode ser que funcione Mas óbvio Cada bebê Tem um ajuste Cada casa Tem um Um jeito De viver Né? Tem uma rotina Diferente Eu tô passando A minha rotina Pra você De repente Pode funcionar Se você tá Com alguma Dessas Contratempos Aí com o seu Bebezinho De repente Isso pode funcionar Tá bom? Então é isso Que eu tenho feito E tem funcionado Super bem A Rebeca Tá super esquematizada Ela já sabe O horário Que ela vai tomar banho Quando ela vai comer Agora ela tá dormindo Ela vai ficar dormindo De novo Ela tá Desenvolvendo Super bem É isso Que eu tenho feito Tá? Espero poder ter ajudado Vocês com esse vídeo Respondido As dúvidas De algumas de vocês Se você quiser Dividir com a gente Também A sua rotina Como você faz Deixa aqui nos comentários É sempre bom A gente trocar Essas ideias Né? Tem gente que pode Fazer diferente Pode servir pra outras pessoas Também Tá bom? Não se esquece De deixar o seu like Pra mim E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? A gente se vê No próximo vídeo Obrigada Beijo Tchau Quem acabou de acordar Depois da seneca De duas horas A cara de quem tá com sono ainda Tipo O que você tá fazendo? Me deixou dormir A cara dela Te amo Tchau